Olá galera, Slack Jeff aqui, sejam muito bem-vindos a este canal, cara E hoje eu vou fazer um review de mim mesmo, velho De quase, sei lá, dois anos atrás, mais ou menos, foi gravado em 2017 Um vídeo lá que eu falava sobre o meu canal, que tinha 90 inscritos, né? E eu tava muito feliz, cara Então vamos fazer um review sobre mim mesmo, tá? Antes que você fale, pô, Jeff tá sem conteúdo pra postar Não, cara, eu apenas queria fazer isso com vocês Então vamos lá pro vídeo Meu vídeo está no YouTube, que é sobre o meu canal Ele tá disponível pra você ver, tá? É um vídeo de 26 de setembro de 2017 Eu tenho vídeos bem mais antigos, que é esse aqui Eu tinha então, ó, quase, sei lá, velho Quase dois anos aí de vídeo aí, postando direto sobre Linux Então eu tenho vídeos bem mais antigos, né? Que eu comecei em 2016 aqui Então eu queria mostrar esse vídeo pra exatamente mostrar pra vocês Que toda a minha trajetória foi, até agora, tá sendo bem longa, né, velho Não foi da noite pro dia Eu ganhei três cada inscritos quase bem com bastante dificuldade, cara E continuo ganhando com bastante dificuldades, tá? E eu não postava capa Não sabia, na verdade, porque eu sou bem noob na parte de gráfico E muitos amigos aí que em torno desses três anos é que eu tenho esse canal Foram me ajudando, me ensinando Ó, faz assim, faz assim, uso GIMP, assim Né, o Diego, até agradeço ele também Que deu umas dicas E assim foi, cara Nós estamos sobrevivendo assim, né? Vamos dar uma olhada, então? Então eu vou botar o fone, né? Vamos começar meu back review aqui Vou botar full screen aqui, pra ficar melhor Fala, gente, beleza? Não, isso não Não é o formato, não Não vou ficar mostrando esse rosto lindo pra vocês sempre É o seguinte É... O mais legal disso, cara É que nesse tempo aí Eu usava ainda monitor tubo, né? Então eu usei monitor tubo por um bom tempo Depois eu peguei um monitor maior E agora eu tô com o tubo de volta, velho Vocês vêem como isso é karma da vida, né? Que bosta, né? E eu era tudo no simplicidade, tá ligado? Tinha um ano e pouco de canal já ali E arrastava as coisas assim ao vivo Eu nunca me importei com isso Sempre fiz as coisas o mais direto possível, né? Me perguntaram, né? Porra, Jefferson Vamos ver O que é que perguntaram? Teu canal não vai pra frente, cara Só tem 90 inscritos, cara Não vai, cara Tu não manda nem, porra Dá um joinha aqui, curte esse negócio Dá um joinha, então curte Então já curte esse vídeo agora, galera Já que a hora Eu não pedi, agora eu tô pedindo Então curte esse vídeo aí Se você gostou e não gostou Quero responder aqui pra todos vocês, tá? Pra esses 90 inscritos que eu tenho Pra mim já é muito até Porque eu comecei o meu canal faz um ano mais ou menos Eu quero levar conteúdo pra vocês Sobre Slackware, principalmente, tá? Nessa época aí, cara Agora o Slackware de FD Antigamente ia estar se revirando, velho Ele ia estar bravo agora Porque eu fiz sobre Shubuntu Eu fiz sobre Linux Mint Eu fiz sobre Lubuntu Eu fiz sobre uma porrada de distribuição OpenSUSE, com o qual eu até gostei OpenSUSE Eu fiz uma porrada de distribuição aí Nessa época eu não curtia nem um pouco, velho Olha o FPS8 Porque é uma coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil Se a gente procurar A gente vai ter uma pessoa ensinando a instalar Sei lá, o Slackware Outro ensinando a configurar Outro fazendo isso aqui Não, aqui a gente fala só sobre Slackware Vez ou outra lá A gente fala sobre outras distribuição A gente mostra também Raramente, mas mostramos Agora tá quase que contínuo Tem até gente falando que eu sou vendido O Jeff é vendido Vendido que fica fazendo Review de distribuições pra ganhar like E tão certo mesmo Porque eu também tenho outras distribuições Como o Debian Que eu adoro Sem se estender Tem que vender meu peixe aqui Eu dou uma brincada lá com o meu projeto Pra mostrar pra vocês alguma coisa também A EMI usava a Debian base Com se estender Por isso que eu saí também Porque o projeto eles não queriam Tirar o AX e se estender Infelizmente Vou dar uma pausa aqui Essa hora aí Me lembro até agora Minha mãe Eu já tava com a veinha Sempre, como sempre E a gente tava em cima Aliás, eu ficava em cima E a minha veinha me chamou, cara Me chamou Jeff, vem comer Aí eu fui comer e voltei Voltei? Então seria mais ou menos isso, tá? Eu quero levar um conteúdo diferenciado Pra vocês sobre Slackware Eu não quero quantidade de gente Eu quero ajudar Porque sempre a gente tem uma dúvida O pessoal pode ir lá Vem recorrer no YouTube Principalmente os usuários Slackware Os que estão iniciando Os que são mais antigos aí Tem dúvidas às vezes Mas sabem onde pesquisar Eles sabem onde pisar No caso E o meu conteúdo aqui é pra usuários mais novos Tem algumas coisas também Usuários mais antigos, né? Eles querem... Tem dúvida também Assim como eu tenho Vocês tão vendo esse barulho de fundo, velho? A porra do microfone Era um microfone de ferro, mano Microfone de ferro, assim, cara Que ele era dobrável E ele dava esse barulho de energia Quando a energia caia Ou dava, sei lá Mudava ali Eu não sei como Eu não sou elétrico Sei lá, cara Eu sei que o bagulho O bagulho dava esse chiado aí, tá ligado? E era aterrado ainda, tá ligado? Mas dava esse chiado do caralho E eu cansei de levar choque Nesse microfone que era de ferro Então dava esse chiado E é horrível Ficava nos meus tutoriais mais antigos aí Ficava horrível Porque acaba essa porra de chiado Eu cansei de fazer, sei lá Quarenta minutos de vídeo E quando tava finalizando o vídeo Dá esse barulho Vai tomar Então pode ser que encontre aqui no meu canal Ah, meus ouvintes Como eu falei Meu canal vai ser sempre sobre Slackware Esse é o foco principal É Slackware, tá? E Shubuntu também, Jeff Shubuntu, OpenSUSE Nós mudamos, cara O que você tem a dizer Dois anos depois? Eu não tô preocupado com quantidade de gente Tenho noventa inscritos Eu nem sabia que ia chegar a isso Nem sabia Que ia ter alguém Se inscrevendo no meu canal Pior que é, cara Isso é verdade porque Eu sempre fui te falar muito palavrão Falar um pouco rápido, né, cara? É bom que você não precisa botar em 2x aí, né? 3x Eu falo rápido O padrão já De natureza Então Eu sempre falei muita besteira E falei o que eu penso, tá ligado? E todo mundo gosta Tem gente que gosta de mim assim Tem gente que não Eu pensei Pô, será que se eu criar um canal no YouTube Vai dar certo? Deu, né? Tá dando aí, né, cara? Não tem muita gente que gosta Do meu jeito direto de ser, né? Então se alguém pegar e falar alguma coisa Que eu não gostar Eu simplesmente vou lá E vou falar pra pessoa que eu não gostei Então E eu pensava que Por falar muito palavrão Não iria rolar, tá ligado? Os caras iam me falar Porra, Jeff é meio muito doido É isso que eu tinha um pouco de medo Mas se foda Eu fiz isso numa brincadeira lá Pra ensinar Passar o meu conteúdo Como fazia Meu primeiro vídeo foi sobre Um site Eu nem lembro Sobre, eu acho que Instalação do Zero Net Acho que no Fedora Uma coisa assim Não, foi sobre um site E eu fiz pra brincar assim Um site no Composer No Windows Eu tava com Um notebook do meu irmão Com o Windows Eu baixei o Composer Lá pra fazer um site lá Até bloqueei Porque é uma merda Aquele vídeo Com o Windows Tem o conteúdo ali Se disponível pra mim mesmo, né? Ou alguns amigos Ô, como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Eu já pego Passa meus vídeos Eu nem explico Tipo assim No caso E a maioria dos canais Do YouTube Pra Linux Começa assim, né? A gente começa um canal Pra passar os tutoriais Pra galera Pra nós mesmos Pra gente relembrar Que tem vídeos meus Que eu esqueço Alguma coisa Eu venho ver ainda Até hoje Eu sou uma fonte De consulto pra mim mesmo E a maioria dos canais Começa assim Como fonte de consulta própria Como um blog, por exemplo Depois vira um canal No YouTube E aí você tá fudido, né? Como gravar uma ISO, né? Pelo terminal Que é com o comando DD, né? Então eu nem explico Eu já pego Já venho no meu canal E já copio o link Já mando pra ele E é mais fácil por vídeo Eu acho que os vídeos, né? O conteúdo em vídeo Melhor É melhor Até que leitura, tá? A gente consegue Opa, calma lá Antes de você me criticar Pra conteúdos mastigados É bom, tá? Não vem falar que é melhor Não é melhor não Eu sei que não Mas vídeos é mais mastigado Você não vai querer ver Como fazer um negócio Rapidinho lá Você quer ler um livro todo, né irmão? Porra, tem que se tocar, né velho? Então o conteúdo em vídeo É bom pra isso Eu não me expressei direito ali Estava drogado Ou não A gente tá vendo ali Como que acontece tudo E é bem interessante Porém A leitura também Tem que ser feita, né? É, isso é óbvio Se não dá muito certo Beleza? Então é isso aí Só vim responder isso aí mesmo 90 inscritos E como eu falei Meu canal se crescer Beleza Mas eu não tô preocupado com isso Eu tô preocupado Em vir trazer mais conteúdo Pra vocês Sempre, sempre assim, né? Tem que ser, né cara? Porque se A minha base é essa É passar conteúdo Conteúdo legal Conteúdo divertido Conteúdo xingando Tem gente que fala Ô Júlio, tu xinga demais Se foda, velho É que o meu estilo é esse Eu não vou mudar E seguir padrões, cara Eu nunca segui padrões, né? Então se foda Eu vou fazer o meu conteúdo Do meu jeito, né? Se um dia tem vídeo que eu faço Eu falo palavrão Tem vídeo que não Então é porque Eu tô num péssimo dia Quando eu não falo palavrão Quer dizer que eu tô num mal dia Mas é isso, cara Eu tinha 90 inscritos E com grandes batalhas Eu consegui chegar a 2k, velho 2k e 900 Isso aí E ter o meu lugar ao sol Aqui com vocês, tá? E tá tendo sim, cara Eu tenho usuários fiéis aí Seguidores fiéis Que tão levando a palavra Do Slackware A cada canto do mundo Slackware Eu ia trocar pro Crux, né? Como alguns sabem Porém não deu muito certo Eu queria trazer esse conteúdo Aqui pra nós, né? Pra comunidade Que usa o Crux De novo Comunidade mais fechada Vamos dizer O Slackware é uma cidade E o Crux é uma vila, né? É bem pequenininho mesmo A comunidade deles É bem pequena Bem enxuta E a gente não tem muito conteúdo Em português Eu não consegui trazer, infelizmente Espero futuramente Conseguir trazer Se ninguém Se alguém trazer antes Beleza, ótimo E se ninguém trazer Talvez se eu rodar Em outra máquina E der certo Eu venho disponibilizar Pra vocês também Do Crux, tá? Que é uma distribuição Que eu tô bem interessado Bem interessado mesmo Beleza? Então seria isso Abraço Pra você acompanhar O final Então agora sim Eu vou falar Curte aqui embaixo Falou Tá ouvindo aí O Slack Jeff Do passado, né? Vamos ver o que ele vai fazer Não fez nada Jeff do passado Era bem mais raiz, né? Na verdade Tô quase igual Também com monitor velho Também, mas se foda, né? Nessa época, cara Eu usava um computador Bem velho Bem velho mesmo Acho que era um Pentium 3 Com 512 de RAM, cara Porra, era Eu fazia Se você acha que hoje Eu faço milagre Antigamente fazia muito mais, tá? Hoje eu tô com computador Com 6 núcleos Doado, né? Com memória RAM doada Com 6GB 8, não É 6GB de RAM 8GB de RAM Doada também Eu tô com tudo doado aqui Praticamente Webcam Hoje eu tenho uma 720p Da Logitech C270, eu acho que é Da Logitech Antigamente aquilo lá Onde parecia só a minha cabeça Eu ficava assim, cara Onde você tá vendo a minha espinha Com certeza Eu tinha uma webcam De 15 conto, tá ligado? Um microfone de ferro De 15 conto também Que era horrível E cada vez Tão melhorando, né? Mas Eu gosto de monitor de tudo Mas Vou ver se vou pegar um melhor Meio na frente aí E deixar isso aqui Só pra nostalgia mesmo, cara Porque é bom trabalhar No monitor todo Não tem o que falar Mas Ele gasta muita energia, velho Muita mesmo, cara Vocês não tem noção É um perigo Esse monitor aqui Ainda mais eu Que trampo o dia todo No computador Tipo 15, 16 horas Tá ligado? Tem que gastar muita energia Vou até ver se Pra fazer uma vaquinha Com a galera aí Pra não comprar um monitor Talvez, vamos ver Vamos ver Vou dizer ao jefe do passado Se fudesse, né mano? Se fudesse Porque eu tô pensando Que você nunca ia usar O Shubuntu, né? Você O Linux Mint Você errou Porque a gente usou aqui Vou fazer um review Por alguns dias Mas usamos, né? E isso Mudou alguma coisa? Não mudou Não mudou porque Incrementou Incrementou na minha vida Como Esse sistema é ruim Entendeu? Ele é ruim Ele quebra fácil Então foi um incremento Que eu tive Brincadeira aí, galera Brincadeira Mas incrementou sim, cara Ajudou a Ajudou a trazer mais gente A conhecer o Slack A Shell também Muita gente não programava Então ajudou Teve esse incremento E isso aí, jefe Daqui Três anos Talvez a gente faz um review Deu mesmo agora, entendeu? Então a tendência Tem que fazer review Imagina, vai ter um monte De abecans A cada dois anos Eu vou fazer review De mim mesmo Com esses vídeos aí Então é isso Espero que você tenha gostado Esse vídeo Se não gostou Deu um like Mesma coisa E se inscreva aqui também, tá? Porque isso aqui É um pedido Fui Vou embora agora Vou embora mesmo Bom